Pois bem, mas você não está, você sempre está Tô pensando em você aqui, queria te ver e você me assistir E lembrar bem quando eu te mandei um refrão de amor E cantando aquelas musgas e aquelas canções Então menina linda, você me fascina, eu queria colar com você hoje Pra você sorrir daquela risada, sabe que eu te ganho mais nada Sabe que eu te ganho mais nada Na, 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 na